A Mauri Júnior, o pé Hoje eu vou fazer amor do jeito que faz um gato Começa em cima do muro, terminando o medo ou mato Hoje eu vou fazer amor do jeito que faz um gato Começa em cima do muro, terminando o medo ou mato Essa aqui é pra galera do TikTok Hoje eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô virado no tetel, tô doidinho pra levar uma mulher pro motel Hoje eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô virado no tetel, tô doidinho pra levar uma mulher pro motel Hoje você dá o desce, fica numa boa ou desaparece Hoje você dá o desce, fica numa boa ou desaparece Hoje eu vou fazer amor do jeito que faz um gato Começa em cima do muro, terminando o medo ou mato Hoje eu vou fazer amor do jeito que faz um gato Começa em cima do muro, terminando o medo ou mato Ai, é pra dançar Vai, 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 vai Sim, amor A Mauri Júnior rebou Ó, ó Ó, lugar bom É pra dançar